Então, eu vou conversar com a Arlete Menegate, que vocês sabem, trabalha com constelação familiar em Campinas, em Jundiaí. Então, a gente vai falar hoje sobre os segredos de família, né? Arlete, bem-vinda. Chama de Mica. Bem-vinda, bom dia. Bom dia. Uma delícia estar aqui. Eu gosto muito, venho com muito carinho sempre. Nós vamos falar um pouquinho sobre segredos de família, né? E quais são os temas? O que pode se transformar num segredo de família, né? Então, temas ou assuntos, acontecimentos como assassinatos, prisões, internação psiquiátrica, incestos, traições, abortos. Todos esses temas ou eventos que podem ser inadequados para aquele grupo em determinada época, né? Porque alguns temas são tabus numa época e depois não mais. Só que enquanto ele tem esse conteúdo, esse peso de ser inadequado, A pessoa que está vivenciando esse fato, esse evento, ela sente muita dor, né? E muita dificuldade para lidar com isso. Então, o que acontece é que ela vai deixando de falar. Então, aquele problema, aquela situação que existe, né? Um preconceito, um julgamento em cima desse fato, ele vai sendo não dito. Então, aquelas pessoas que estão vivenciando essa dor e deixando de falar, expressar, através das palavras, aquele fato, para as gerações seguintes, vai virando um segredo. E esse segredo, esse sofrimento, fica no imaginário, né? Dessas pessoas. E isso durante muitas gerações. Então, de repente, um fato que realmente tem um peso, ele tem uma dimensão no momento, ele acaba tendo um peso muito maior depois. E sendo muito mais nocivo. Então, por exemplo, a vergonha que alguém passou por algum... Na época, um tabu, né? Então, de repente, engravidou, estava solteira, engravidou. Então, para a época, foi um tabu. O pai pôs para fora de casa, foi aquele... Aue, as próximas gerações sentem vergonha, e talvez nem agora por causa de uma gravidez. Talvez se sintam envergonhado em falar em público, se sintam envergonhado em crescer profissionalmente, e não imagina que essa vergonha nem é dessa pessoa. Porque geralmente a pessoa fala, mas eu mesmo não entendo por que eu tenho isso, né? E não é dela, né? É verdade, você está colocando algo muito importante, porque atrás de todo segredo, existe a vergonha. No momento em que o fato está ocorrendo, então, por trás, por exemplo, de uma prisão, né? Ou de uma internação psiquiátrica. Existe a vergonha daquele fato em si, para quem está vivenciando. E isso, por mais que não seja falado, e as outras gerações não saibam dessa história exatamente, tem uma parte na história dela, que você vê como uma lacuna, fica uma sombra, né? Como um fantasma. Que de vez em quando, de tempos em tempos, ele vem e se manifesta. E muitas vezes, através dessa forma como você está falando. É através de vergonha, ou de vivências iguais, ou de medos, e a pessoa não tem consciência do porquê. Porque, na verdade, não é algo simplesmente dela, do que ela está vivendo naquele momento. Não faz sentido porque ela está vivendo naquele momento, né? Geralmente, uma pessoa que vai constelar, ela fala, não faz sentido eu ter medo de falar em público, né? De repente. Não faz sentido isso. De onde vem isso, né? Exatamente. E aí, por quê? Porque está linkado a algo que alguém passou atrás, e ela nem tem consciência disso. E esses segredos, algumas vezes, eles podem vir à tona. Até eu quero falar, dar um exemplo de uma constelação sobre isso. Mas, muitas vezes, não. E como existe essa sombra? Então, tem uma parte da história que os membros compreendem perfeitamente. Aí, tem uma história mal contada, algo que ninguém sabe direito, ou que tem várias definições ou várias atribuições que não batem. Então, sabe-se, os membros sabem que ali tem um segredo. Não sabem qual é. E muitos membros passam uma vida atrás da verdade, né? Querendo descobrir. E é importante que essas pessoas tenham consciência que talvez nunca seja revelada. Esse segredo talvez nunca seja revelado. E isso pode trazer uma paz. Para que a pessoa desista de viver uma vida em busca de algo. Porque, realmente, alguns segredos não vão ser revelados. E muitos são, e muitas pessoas falam, mas eu não sei disso na minha família. Eu não sei disso. A pessoa, às vezes, quer pegar a constelação pela intelectualidade. E não pela memória que se manifesta através desse campo, né? Que é muito lindo. E o alívio que traz a todos do sistema, né? Eu queria até dar o exemplo. Uma cliente minha até, ela escreveu, né? Relatando o que houve. Ela foi constelar a relação dela com a mãe. Que era uma relação muito difícil. A mãe dela sempre foi muito doente. Ela sempre cuidou da mãe. Chegou uma época que a mãe ficou totalmente imobilizada. Ela era a pessoa que cuidava. E quando nós fomos constelar esse tema, apareceu a avó. Ou seja, a mãe da mãe. Então, estava a avó e a irmã dela, né? A tia e a avó. Que brigavam muito. Elas tinham muito problema ali na relação. E o que surgiu nessa constelação é que essa avó morreu num aborto. E a irmã dela estava ajudando nesse aborto. Nossa. E aí eu perguntei pra ela, né? A respeito disso. Ela falou, não. Até hoje o que se sabe é que a minha avó morreu num derrame. E aquilo estava muito forte, muito claro. Eu falei, mas vamos olhar da mesma maneira. Enfim, teve a reconciliação dessa avó com a irmã. Até ela comentou que na época eu dizia que faltava uma pessoa. E ela soou até que era a irmã dela. Eu falava, não é a irmã. É uma outra pessoa que não apareceu na constelação. E na mesma semana em que ela fez a constelação, uma tia, a irmã da mãe, a tia dela mesmo, dessa minha cliente, ligou que queria fazer uma visita pra ela. Fazia 30 anos que essa tia não aparecia. Ela também tinha problema de mobilidade, tanto que pediu pro filho levá-la, né? Pra visitar. Ela foi até a casa em Jundiaí, dessa cliente. E ela olhando pra aquela tia, de repente, né? Na mesma semana que ela constelou a tia dela ali, ela quis falar. Só que ela não queria ficar explicando a constelação. Então, ela falou assim, olha, eu sonhei, estava a tia e a mãe, e ela. E ela falou, essa semana eu sonhei que a mãe de vocês morreu num aborto. E nesse momento, a tia dela, pra surpresa dela mais uma vez, falou, confirmou e falou assim, o meu mentor, essa semana, me trouxe uma mensagem e disse que a minha mãe morreu num aborto. Nossa. E na hora ela ficou assim, que incrível. E a mãe dela ficou muito surpresa com isso. Assim, não entendendo. Porque durante a constelação, apareceu que a mãe dela era a única pessoa que sabia. Porque a mãe tinha 12 anos quando isso aconteceu. E ela falava na constelação, eu ouvi tudo. Eu ouvi tudo. E foi muito pesado pra mim guardar isso até hoje. E depois dessa conversa com elas, onde a mãe ficou surpresa das duas relatarem isso ao mesmo tempo, ela falou que a mãe dela se transformou. Que era outra pessoa. Ela ficou uma pessoa muito mais saudável, calma. Ela falou, voltou a ter paz dentro da minha casa, coisa que nunca teve. A minha mãe é outra pessoa. E a relação delas se transformou. Ela falou, é assim, parece até mágica, né? Às vezes acontece mesmo, né? A constelação parece. Tem gente que fala, nossa, mas é mágico isso mesmo. E de alguma forma é mágico, porque traz, se revela, né? A verdade. Revela e traz um alívio muito grande, né? Principalmente quando as pessoas que seguraram esse segredo, seja consciente ou inconscientemente, é um peso muito grande. Então, era um conflito ela lidar com aquilo, né? E quando isso vem à toa, né? Ela pôde relaxar, foi como um alívio. E ela falou, é impressionante, porque a tia, 89 anos, a mãe com uma idade próxima a isso, ela falou, como alguém pode se transformar tanto assim, através de uma constelação que elas nem sabem que foi feita. Então, um segredo de família, muitas vezes a gente fala, ah, vai ficar oculto, então não vai ter efeito nenhum. E o efeito é extremamente nocivo, né? Penn Baker, né? Ele fez alguns trabalhos, algumas pesquisas que comprovaram que a revelação de segredos de família aumentam, melhoram o sistema imunológico. Então, diminui o aparecimento de doenças. Como a verdade traz força. Traz força. E a maior parte de nós, né, a gente vai num trabalho desse e fala, ai meu Deus, isso eu tenho medo de olhar, ai, se aparece alguma coisa, eu tenho medo. Tem medo de olhar pra verdade, pra dor, pra aquilo que foi, né? Medo de olhar pra o que foi e pra o que é muitas vezes também, né Simone? Por isso que a gente já comentou aqui num outro programa, o quanto é importante que os pais falem com os filhos, né? E não é falar pra dar satisfação e pra permitir que haja um julgamento, não, ao contrário. Mas pra falar que eles saibam, que eles conheçam a história, a história do sistema, que seja algo aberto, porque aberto é mais leve, né? Tudo o que você esconde, esse segredo, ele fica com um peso muito grande. E isso vai ter uma consequência muito grande depois, né? Seja fisicamente, porque carrega no corpo, ou esses fantasmas que ficam se manifestando na vida da pessoa e ela não consegue compreender por quê. Então, por mais que seja difícil um acontecimento, é muito mais leve, mais fácil de olhar nesse momento do que daqui a um tempo, onde já criou o peso do segredo. É verdade. Então, a gente poder lidar com as coisas que a gente sempre fala, né? Olhar de uma maneira verdadeira e não tentar esconder. Ou, quando a gente esconde, é uma forma de excluir, não é isso? Quando você esconde algo, você está excluindo isso daquele momento, daquela fase, daquela família, e toda a exclusão, a gente já sabe que gera um emaranhamento. Principalmente, agora me veio isso para dizer, né? Para quem tem filhos adotivos e não contam a verdade para os filhos, isso, com o passar do tempo, cria um emaranhamento tão grande, inclusive para os irmãos, né? Que, que, às vezes, nascem depois de uma adoção ou que vem depois, enfim, isso cria um emaranhamento e eu já vi muitas pessoas que foram adotadas, que a gente sabia que tinha sido adotada, como essa pessoa se sente, quando a maior parte das pessoas sabem, menos ela, né? O quanto isso faz mal para ela. Faz mal e muitas crianças têm muita raiva dos pais. muita gente fala, nossa, por que que essa criança é tão rebelde, né? É ingrata, não percebe o que a gente fez. essa raiva está ligada exatamente a isso, ao que foi omitido ou mentido para ela, né? Mentido ou omitido. Então, isso, a criança sente. Não adianta, ela sabe que ela faz parte de um outro sistema, né? E muitos dos segredos, eles são transmitidos, sim, do inconsciente para o inconsciente, de gerações para gerações, né? O Jung mesmo fala tudo aquilo, né? Como que é a frase dele? Tudo aquilo que se encontra no inconsciente profundo tende a manifestar-se do lado de fora. Então, não adianta, né? Já outros, outros pensadores disseram, o ser humano não consegue guardar segredo, né? Então, ele vai, de alguma maneira, se manifestar, seja por uma linguagem não verbal, de alguma maneira, né? Isso vai aparecer. Então, o melhor que a gente faz é lidar abertamente com isso e poder expressar por palavras, poder permitir, né? Ter a permissão para todos os membros que saibam o que houve. Tem outros casos que apareceram até de quem guarda o segredo de ter tido câncer na garganta e outras situações assim. Então, a gente lidar com a nossa história sabendo que é exatamente a nossa história dos nossos antepassados que nos fez assim. Então, se eu sou assim hoje, você é assim, não é só a genética que a gente traz dos nossos antepassados, é toda a vivência deles. Isso é muito bom. Isso se transforma em força para nós, para hoje nós sermos o que nós somos. Então, gente, fazer uma constelação familiar é uma abertura de segredos daqueles que não foram guardados, mas principalmente também daqueles que estão inconscientes e a gente não sabe que se manifesta numa doença, numa dificuldade financeira, numa dificuldade de relacionamentos, enfim, em algo que nos deixa em crise e a gente fala, puxa, que segredo também tem aí inconsciente. E a revelação ajuda, a revelação da constelação ajuda a gente a fazer os movimentos necessários. Arlete, então você tem o seu espaço em Jundiaí. Isso, isso. Maravilhoso, por sinal. Obrigada, fiz com carinho. Lá eu faço as constelações em grupo e individuais e atendo em Campinas também com constelação em grupo. Então, para quem quiser é só ligar no 11-28-16-6796, tem o site arletemenegate.com.br e o Facebook Arlete Menegate. Então, 11-28-16-6796. Arlete, então tem constelação amanhã em Campinas e sábado em Jundiaí é a última constelação desse ano. E para agendar é só ligar, então. Só ligar. 11-28-16-6796. 11-28-16-6796. Obrigada, Alete. Eu que agradeço. Novamente, parabéns pelo trabalho. E, gente, é o pessoal de Campinas, Jundiaí, Itupévo, Itatiba, Valinhos, Vinhedo, Campo Limpo, Várzea Paulista, Cajamar. Meu Deus do céu. Não lembro de todos. Sempre eu tento falar um monte para ver se eu... Mas ela tem mais cidades. Então, toda essa região, gente, pode fazer constelação com a Arlete aí. Em Jundiaí, em Campinas. 11-28-16-6796. E aí,